Música Muito bem, um grande abraço, muito boa tarde, hoje é sábado e você sabe é dia de mesa redonda a partir do meio-dia aqui no seu Canal 10 e também na internet no www.canal10.com.br Mais uma vez nós vamos falar das séries do Campeonato Brasileiro, vamos falar muito também da Segundona, que já tem os quatro que foram para a série A3 e vamos falar do PVC. Evidentemente que nós vamos contar mais uma vez no programa de hoje com o nosso eterno presidente Jesus Moretti, que está conosco aqui, São Paulino, camisa vermelha, preta e branca, para não dizer que não é São Paulino. E por outro lado nós estamos contando aqui com o ex-grande goleiro do Palmeiras, o César, já foi presidente do PVC, o Léozinho vai mostrar o César ali para nós e vai falar a respeito da possível gestão que vem aí para o PVC no próximo ano. Então nós comentamos o César e ele muito gentilmente veio até o programa para falar do que pode acontecer e ter uma expectativa para o PVC no próximo ano. Então daqui a pouquinho nós temos os comerciais, nós voltamos e deveríamos contar ainda com o nosso companheiro Valdinei Matos, que é o apresentador do programa esportivo aqui no Canal 10 no dia de hoje, ele deve estar chegando por aí e já já nós estaremos de volta para falar muito, mas muito de futebol por esse Brasil afora e como eu disse, principalmente com a presença do César, que é muito importante para nós, para falar da possível parceria que vem aí do PVC para o ano de 2015. Fique ligado, em dois minutos nós estaremos de volta. Você precisa saber! Na unidade Droga Nova, Drogaria Total, da Líbero de Almeida Silvares, pertinho do Balão e na Droga 7, no centro da cidade, você compra de tudo, muito mais barato. E tem mais, é farmácia popular, com medicamentos grátis para hipertensão, diabetes e asma. É só levar a receita médica e o CPF e fica tudo certo. Fale com o Juscelino, Caio ou o Dionzinho e suas grandes equipes. Atendimento nota 10. Anote nossos telefones 3442 4736 e 3462 5055. Faça a economia! Teda Auto Center, o shopping do seu carro. Tudo o que você procura para o seu veículo está no Teda Auto Center. Rodas, pneus, som, alarme, além de serviços mecânicos especializados, autoelétrica, suspensão, escapamentos, ar-condicionado e muito mais. Aqui você encontra tudo o que procura para deixar seu carro do jeito que você gosta e com condições de pagamento de acordo com suas necessidades. Teda Auto Center, o shopping do seu carro em Fernandópolis. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Peças genuínas, acessórios, autoelétrico e tapeçaria em geral é com a União Autopeças. Seu automóvel, caminhão e trator vai receber tratamento VIP com a nossa equipe treinada. União Peças Acessórios, Autoelétrica e Tapeçaria em geral. Fica na Avenida Luiz Prambate, 2138, Marginal da Rodovia. Telefone 3465 8400, em Fernandópolis. Deaço. Não importa o tamanho da sua obra, a Deaço conta com grande estoque de ferragens, perfilados, chapas, metalon, arames, tubos galvalizados e telhas galvalume. Corte e dobra de chapa com capacidade de até meia polegada. Na Deaço, suas compras podem ser financiadas em até 48 meses. Pensou Ferre Aço? Pensou Deaço? Avenida Litério Greco, 2561. Telefone 0 operadora 173465 1500. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10. Você está acompanhando na tela do seu canal 10. Muito obrigado às mais de 2.500 assinaturas que nós temos. Nós somos uma TV a cabo e portanto temos mais de 2.500 assinaturas e a internet que bomba todo final de semana. E de repente você está assistindo a esse programa amanhã, no domingo, na segunda-feira. São reprises que nós fazemos. Sempre para testar o nosso conhecimento, conhecimento dos nossos companheiros, dos convidados que vêm no programa. Presidente, um abraço mais uma vez, muito obrigado. O senhor está vestido como um tricolino mesmo. Um abraço, boa tarde. Eu ouvi a caráter. Boa tarde, mano. Boa tarde ao César. É um prazer. O César, que acho que é a primeira vez, né, César? Vem no programa, mas é um prazer. Todo o conhecimento que o César tem. E a todos que nos estão assistindo nesse momento. Pois é, o César foi goleiro de time grande. E não atravessa um bom momento. Até eu gostaria de saber se você jogou em outras equipes, né? O telespectador, nós sabemos por onde você atuou, mas o telespectador do Canal 10 talvez não tenha conhecimento. E também o internauta. Palmeiras, principalmente, já foi presidente do FFC. Ainda está cheio de vida, graças a Deus. Mora aqui na vizinha, Duas Pontes. Você está me cuidando bem, Antônio Dias lá, por favor? Boa tarde, César. Boa tarde, Vono. Boa tarde, Jesus. A todos que estão assistindo. É, o companheiro da gente lá. A gente boa, Antônio, a gente cuida sempre. É, a trajetória da gente no futebol foi bem. Passei por vários clubes, né? Desde clubes da categoria do FFC até time grande. Então a gente é bem rodado no futebol e hoje a gente só acompanha. Pois é, eu fiz a brincadeira com ele, dizendo que se ele está me cuidando bem, Antônio Dias. Aqui nós queremos mandar um grande abraço. Um dos maiores narradores de futebol que eu conheço do ar do interior. E olha que eu trabalhei com um monte de cara, hein? Trabalhei com um monte de cara. Mas o Antônio Dias, que é o narrador oficial aqui do nosso Canal 10, foi nosso narrador por tantos anos lá na Rádio Difusora. A única coisa do Antônio Dias, que eu fiquei bravo com ele depois do jogo acabar, foi um jogo em presidente prudente. Quando o Ronaldo Gorducho fez o gol no Palmeiras, uma falha gritante do Pierre, que estava debaixo do gol, você deve se lembrar disso, e não saltou para tirar de cabeça. E ele se derreteu todo, né? Aí no final do jogo eu perguntei a ele. Afinal de contas, se é palmeirense mesmo ou é corinthiano e gostido? O que é um dos maiores narradores que eu conheço de futebol. É, eu também tenho essa opinião sim. Ele é muito bom narrador. Resumindo, as coisas que ele faz, ele é um bom profissional. Ele contribui bastante para a gente também lá de Cidade, nas Duas Pontes, na Câmara Municipal lá. E é um excelente. Eu acho que o defeito dele, se ele for corinthiano, é só esse. Não é possível, certo. É possível. Mas uma das perfeições do Antônio Dias, principalmente na narração esportiva, é que ele não perde um lance sequer. Você deve ter acompanhado as transmissões dentro do rádio, né, presidente? E ele anda realmente um apelido que eu dei para ele, que é o nosso narrador, que anda em cima da bola. Porque onde está a bola, ele está mesmo. E é o nosso desacel velho, né, Antônio Dias? Sempre vê os programas aí. Nós vamos falar com o César muito de futebol e principalmente nós vamos reservar praticamente meia hora para falar de FFC. Afinal de contas, está aqui, ele me traz o contrato proposta que vem para a diretoria do FFC, inclusive para a prefeita municipal, para que um determinado empresário, nós vamos citar o nome daqui a pouquinho, pretende assumir o FFC. Presidente, vamos falar de campeonato brasileiro da Série A. A novidade que tem nesta semana é que o Corinthians entrou e o Atlético entraram no grupo dos quatro. E caiu fora aqui o Internacional. Cruzeiro 60, São Paulo 53, Corinthians 52, Atlético 51. São as quatro equipes que estão no G4. O Internacional tem 50, o Grêmio tem 50 e o Fluminense vem com 48. Só tem 45, mas fica um pouco mais difícil. Duas novidades, presidente. Corinthians e Atlético Mineiro que entraram entre os quatro. É bem, isso é normal, né, Vandu? Cada semana altera um pouquinho alguns resultados, mas não sai desses quatro, cinco. Acho que do Grêmio para cima, né? Grêmio, né? Grêmio. Grêmio do Fluminense, né? Fluminense. Eu acho que todos ainda têm chance da Libertadores. Agora para o Campeonato Brasileiro, acho que está mais para o Cruzeiro mesmo e o São Paulo, talvez. O Inter, que pode encostar um pouco. Mas eu acho que o Saio Guzzi agora para a Libertadores é do Fluminense para cima, o resto eu acho que não tem chance. César, a pergunta para você é o seguinte. Nós achamos também para o Cruzeiro, de há muito tempo que o Campeonato já acabou, porque ele sempre, como disse o presidente aqui, durante os comerciais, o Cruzeiro sempre acha um golzinho para pelo menos empatar. E se não tivesse um grande elenco como tem, não estaria achando esse golzinho assim. Gostaria que você falasse sobre isso e falasse também, pela sua experiência como profissional, jogou brasileiro, paulista, ele jogou Copa do Brasil pelo Palmeiras, o que está acontecendo com o Internacional e o Fluminense, que são dois grandes elencos, e não dão a confiança aos seus torcedores. Primeiro o Cruzeiro, depois esses dois torcedores. O Cruzeiro, como todos os times no Brasileiro, era o que vinha mantendo a maior regularidade de todos. Nessas últimas rodadas, acabou, normal o que acontece, acabou caindo um pouco de produção. Só que as outras equipes também não se aproveitaram disso. Inclusive, teve o último jogo com o Palmeiras, eles conseguiram um empate no último minuto, o São Paulo poderia ter encostado aonde faria uma pressão maior, também não conseguiu ganhar. Eu, acho que do Cruzeiro o título é praticamente certo, dificilmente seria até uma catástrofe se não for eles. Agora, o Internacional e o Fluminense têm um elenco qualificado, um elenco bom, mas como esse campeonato está uma coisa assim, muito diferente dos outros que eu venho acompanhando. Ele joga com um time pequeno, perde, joga com um time grande, ganha. Não tem uma regularidade. E o elenco do Internacional, pelo que a gente acompanha em noticiários, o do Fluminense eu tive a oportunidade também de jogar no Fluminense. Eu sei que ali a coisa é complicada, em bastidores, a coisa é complicada, com torcida, e não deve ser diferente no Internacional. A gente deve ter ali algum probleminha, até outro dia eu estava vendo um narrador esportivo do Internacional questionando salários milionários, e como que pode tomar uma goleada, como tomou da Chapecoense, como que pode estar essa estabilidade. Eu acho que o clima está bem pesado ali, por isso que eles não conseguem ter a tranquilidade para chegar aonde realmente teria que estar brigando com o Cruzeiro lá em cima. Pois esse programa aqui, ele é aberto do céu. Essa é a primeira vez que você vem, então a opinião, a pessoa pode dar, tranquilo, né, todos nós aqui recebemos, e eu concordo plenamente com o que ele está falando. Porque alguma coisa está acontecendo, principalmente no Internacional. Não é possível que o Internacional, com esse time aí... Agora, César, Zona de rebaixamento, Criciúma 30, Botafogo 30, Bahia 31, Vitória 31. São os quatro últimos. Depois tem Curitiba 32, que saiu agora, Chapecoense 35, Palmeiras 35, Figueirense 35, Esporte, que vinha fazendo uma grande campanha, 37. Aí já depois tem o Flamengo 40. Na sua opinião, quem é os quatro que tem mais chance de cair? Esses que estão aqui, Vitória, Bahia, Botafogo, Criciúma? Hoje sim. A gente vê um cenário aí. O Criciúma veio da Série B, é difícil, o primeiro ano que já pega na Série A, fica meio complicado. O Botafogo e o Bahia, até essa semana também saiu os noticiários, problema financeiro, pagamento atrasado, aquela bagunça, isso não. Às vezes, eu já joguei em clube, que não ficou quatro, cinco meses sem me pagar. E você vai me perguntar assim, faz corpo mole? Não faz corpo mole. Agora, a partir do momento que você tem as suas dívidas, você tem que pagar lá, você tem que sustentar a sua família, e você não tem o respaldo, a cabeça não está boa. Então, não está no bom, é o que corresponde lá dentro. Então, o Botafogo e Bahia, a minha opinião é isso. Então, são dois seríssimos candidatos a cair, praticamente certo. E eu acho que não vai fugir disso não. De vitória, o Palmeiras deu uma respirada, parece que melhorou aí, um pouco com a chegada do Júnior, ali do Oribal Júnior, mas vai ser entre vitória, pode colocar entre os cinco últimos aí, entre Vitória e até o Criciúma, que eu acho que é isso daí mesmo. Você jogou com o Oribal Júnior, né? Eu joguei com ele, quando eu cheguei no Palmeiras, ele era volante e eu jogava, e ele foi, ele era auxiliar técnico do Ferreira, e ele, em dois clubes, a gente atuou juntos, no Eti Jundiaí, e no, subimos no Eti Jundiaí, e também no Santo André, ele também era. Presente, os quatro, Vitória, Bahia, Botafogo, Criciúma, Curitiba, está ali vizinho, ponto do Vitória, com 32, Chapecoense 35, Palmeiras 35, Figueiredo 35. É, do esporte para baixo, ainda todo, ainda, tem, corre um pouco disso, mas não deve sair desses quatro, também, a Fofor, do César, eu vejo a preocupação, eu acho que o Criciúma, acaba saindo alguém desses quatro, eu acho que o Criciúma, eu acho que o Criciúma acaba entrando, eu acho que um time de Santa Catarina, eu acho que vai acabar caindo, eu acho que não se esqueça, o Cabo Bahia, o Botafogo ainda, mas eu, eu acho que talvez o Criciúma não pode entrar nesses quatro, então vamos lá aos palpícios da rodada de hoje, porque os jogos são todos hoje, porque amanhã tem eleição, não deixe de votar, não vota em branco nem a Lula não, escolha um dos dois, e vote lá, Fluminense e Atlético Paranaense, o que que dá? Eu acho que o Atlético subiu de produção de novo, mas eu acho que o Fluminense, pela necessidade, que quer o menos que o elenco tem, entrar na Libertadores, eu acho que o Fluminense deve ganhar o jogo. César, aquele moço que está atrás da escândalo, o que ele falar, vocês podem saber que vai dar ao contrário, viu? Vamos deixar ele falar primeiro? Vamos deixar ele fazer um problema, porque... Não, mas ele tinha uma mente, ele tinha acertado. Não, mas ele fez uma cartela para mim, e agora ele vendeu o Leozinho, ultimamente o Leozinho tem acertado. 14 pontos da Aloteca, por que que eu não joguei dois duplos aquele dia, e invertesse? Porque ele fez dois pontos. Você ainda viu? Leozinho, Palmeiras tem um Corinthians, nosso Palmeiras tem um Corinthians, o que que dá, Leozinho? Vai matar. Vai matar? Então tá bom, então vai ganhar o Corinthians, vai ganhar o Paulo, pode ter certeza. César, Figueirense e Cruzeiro, o que que vai dar aqui? Acho que dá Cruzeiro. Cruzeiro. Presidente, Coritiba e Grêmio? Coritiba e Grêmio, dá empate. Empate. Léo, Atlético Mineiro e Sport Recife? Dá Sport. Dá Sport, eu tô falando da zebra dele. Então vamos jogar, hein? Vitória e Cristiano, o que que vai dar aqui, César? É no Barradão, né? No Barradão. Eu acho que dá Vitória. Dá Vitória. Chapecoense e Santos, Presidente? Dá... Tá muito jogo de distinção, complicado, hein? Se eu puder jogar, jogar matrículo, né? Mas eu acho que o Chapecoense, desde casa, é um time difícil de ser batido, né? Eu acho que dá Chapecoense. Flamengo joga... Vou dar uma praia de chá pra você, viu, Léo? Flamengo joga só com quatro titulares lá em Manaus, daqui a pouco, à noite, contra o Botafogo. O que que dá? Botafogo e Flamengo. Empatou. Vai empatar. O Léo acha que vai empatar. Internacional e Bahia. Você vai torcer pro Internacional, lógico. O Palmeiras tem. É, mas eu acho que mesmo o Internacional, com esses problemas que você tá tendo, ainda ganha. Na segunda-feira, São Paulo e Goiás. Sobrou pro senhor que é São Paulino. O último palpite. É, o São Paulo, eu acho que tem um jogo difícil. O Goiás tem jogado bem, fora de casa. Eu acho que eu vejo o time do Goiás. Eu gosto do time do Goiás. É o time simplesinho, mas toca bem a bola. É difícil tomar gol. Mas eu, o São Paulo, pela necessidade de... Eu lembro o cara, que tá buscando até o título ainda. Eu acho que pra Libertadores, eu acho que o São Paulo deve ganhar. César, me responda objetivamente, porque depois tem outra pergunta em cima, uma colocação pra você responder. Você tem assistido os jogos do Goiás? Alguns. Tem visto o centralão de jogar o Eric? Tenho. Se eu fosse dirigente de time grande, eu ia buscar aquele menino de qualquer jeito. O que você acha? Mas eles vão te falar, porque ele é do Cruzeiro. Ah, é do Cruzeiro? Tá emprestado com o Goiás. Vai ser do Cruzeiro. Por isso, pela escola que tem o Cruzeiro. É por isso que é muito bom jogador. Ele deve voltar no Cruzeiro. Ah, vai ser titular do Cruzeiro. Ele fez um bom de letra, não sei se vocês viram. Coisa mais linda. ele é o jogador que mais dá trabalho no Goiás, contra-ataque e tudo, ele é muito bom jogador. Palmeiras tem um Eric lá também, mas perto desse Eric aí, não vira nada. Série B do Campeonato Brasileiro. O César, Ponte Preta 60, Joinville 57, Vasco 54, Havaí 52, Ceará 50, que é um bom esporte, que vem fazendo uma campanha muito boa, 47, Sampaio Correia 47, e o Atlético Goianiense, que está ali com 46, o Atlético está dando trabalho para o pessoal. Ponte Preta, Joinville, Vasco, Havaí. O Ceará consegue furar esses quatro? Caiu muito, hein, César? É, caiu muito de produção. O Joinville deu uma quedinha também, mas já voltou de novo, eu acho que Ponte Preta e Joinville estão bem encaminhados, né, e depois sobram aí duas vagas aí para mais o... de repente ser disputado. Mas não é fácil, não, é que nem você falou, o Ceará deu uma caída muito, muito brusca, e quando cai na reta final do campeonato é meio difícil, mas tem possibilidade ainda. Presidente, sua opinião? É, do Ceará para cima, mas o Ceará não tem, não tem jogado bem, mas deu uma caída mesmo, ele tem as oportunidades de encostar de novo, mas não consegue. A hora que você vai encostar o jogo decisivo contra o Joinville, perdeu, que era jogo de seis pontos. Então, eu acho que, mas do Ceará está no par, eu acho que ele, os outros não podem vacilar, mas do Ceará para cima é só ver, tem os quatro definidos. Em termos de zona de rebaixamento, o teu time deu uma reagida, viu, Presidente? Tem o Ameriquinha aqui, viu? É, mas também está lá. Lá embaixo, Portuguesa 21, está faltando sete rodadas, estão faltando sete rodadas. Portuguesa 21, Vila Nova 23, e Casa 32, já começa a melhorar, América 33, Oeste 35, ABC 35, Bragantino 36. Aí tem o Paraná, que tem 40. Presidente, do ABC, que é o 15º até o 20º, aqui é que está a turma dos quatro, que vão para a CEC? Do Paraná também, não acho, do Paraná para baixo. Do Paraná com 40 pontos, não é isso? Do Paraná com 40, não. 32, quem que é o outro? Não, aí veio o Bragantino 36, 14. O Bragantino, eu acho que corre um pouco, mas não vai sair, dois eu acho que tem certeza, que o Vila Nova portuguesa, não vai escapar. Esse já foi. É, não deve mudar muito o rebaixamento. Sua opinião, César? Sim. Portuguesa e Vila Nova já foram? Com certeza, já foram, mas como reagir, não tem. E Casa 32, América 33, OAS 35, ABC 35, Bragantino 36. Aqui sai mais dois. Aí sai mais dois. Com certeza, é esse grupo aí que vai ser. Agora, o América, que nem falou, vem subindo um pouco de produção, tem a possibilidade ainda de escapar do rebaixamento. Pois é, vamos falar então agora um pouquinho das quartas de final da Copa Paulista. O Leozinho já me deu uma olhada, quando ele me olha assim, já sei que eu tenho que chamar o comercial. Então, nós vamos a um breve intervalo comercial. Nós falaremos depois de quartas de final da Copa Paulista de futebol. Vamos falar da Segundona de São Paulo, porque depois da Segundona nós vamos falar de FFC. Fique ligado, que tem muitas novidades para o FFC no programa de hoje. Voltamos já. Você precisa saber, na unidade Droga Nova, Drogaria Total, da Líbero de Almeida Silvares, pertinho do Balão, e na Droga 7, no centro da cidade, você compra de tudo, muito mais barato. E tem mais, é farmácia popular, com medicamentos grátis para hipertensão, diabetes e asma. É só levar a receita médica e o CPF, e fica tudo certo. Fale com o Juscelino, Caio ou o Tiãozinho e suas grandes equipes. Atendimento nota 10. Anote nossos telefones 3442 4736 e 3462 5055. Faça economia. Teda Auto Center, o shopping do seu carro. Tudo o que você procura para o seu veículo está no Teda Auto Center. Rodas, pneus, som, alarme, além de serviços mecânicos especializados, autoelétrica, suspensão, escapamentos, ar-condicionado e muito mais. Aqui você encontra tudo o que procura para deixar seu carro do jeito que você gosta e com condições de pagamento de acordo com suas necessidades. Teda Auto Center, o shopping do seu carro em Fernandópolis. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Peças genuínas, acessórios, autoelétrico e tapeçaria em geral é com a União Autopeças. Seu automóvel, caminhão e trator vai receber tratamento VIP com a nossa equipe treinada. União Peças Acessórios, Autoelétrica e Tapeçaria em geral. Fica na Avenida Luiz Prambate 2138, Marginal da Rodovia. Telefone 3465. 8400. Em Fernandópolis. Que tipo de cerca eu devo usar na minha casa? Onde eu faço o orçamento? E quem é que vem instalar? Peraí, será que não tem ninguém para resolver isso para a gente, não? A Belgo Cercas e Companhia resolve para você. Com a ajuda de um técnico, você escolhe o modelo de cerca, define o projeto de implantação e marca até a data da instalação. Belgo Cercas e Companhia. Soluções e Encercamento. Ligue 3442-2688. Pois é, você está acompanhando aqui no seu Canal 10, para quem tem assinatura da Cabo Mix, a nossa mesa é a redonda. E para quem não tem assinatura, está acompanhando na internet, no www.canal10.com.br. Muito obrigado aos internautas que assistem. Muita gente por esse Brasil afora assiste ao nosso programa. Essa semana você vai conversar com muita gente que veio à mesa, né? E as pessoas até fizeram algumas colocações para a gente ir acertando cada vez mais. Muito obrigado a vocês que opinam sobre o que nós fazemos aqui. Que é assim que nós vamos vivendo e aprendendo, evidentemente. Cada dia a mais. Muito obrigado pela grande audiência que nós temos também na internet. A Copa Paulista tem suas partas de finais começando hoje também. São 16 equipes e agora nós vamos para o Matamato. E a Voto Poranguense está nesse Matamato. Inclusive, eu quero saber a opinião dos companheiros quais equipes têm mais chance de passar. Para você, César, Internacional e 15 de Piracicaba. O 15 faz a partida final em Piracicaba. Quem você acha que passa? Eu acho que o 15. 15 passa. O César acha que o 15 vai passar. São Bento e Botafogo de Ribeirão, por exemplo. Quem é que vai continuar aqui? Pelo elenco, tudo. Pela campanha que fez. Eu acho que o Botafogo. Botafogo. Nós teremos Rio Branco e Independente de Limeira. É derbe ali pertinho, hein? Quem passa a sessão. Aí é camisa, é tradição, é difícil. O primeiro jogo é onde? O primeiro jogo é em Americana. Eu vou colocar a Inter de Limeira pelo segundo jogo que é lá. Nós teremos também, aliás, só dando uma coisa aqui, são oito times, porque me passou batida aqui, os jogos que voltam para o segundo turno, para a segunda fase. Voto Poranguense e Santo André. O problema é que a Voto Poranguense em casa está tendo dificuldade, mas está jogando bem fora. Mas a gente vai... Eu acho que a Voto Poranguense ainda passa. Voto Poranguense. Portanto, na opinião dos nossos companheiros aqui, devem seguir na competição 15 pelas capas, Voto Poranguense e Independente. Eu quero lembrar você que está acompanhando o programa, que o campeão da Copa Paulista tem vaga na disputa da Copa do Brasil do ano que vem. Olha, de repente, a gente vê na Voto Poranguense a Série A3 disputando a Copa do Brasil do próximo ano. Pode até ser que a Voto Poranguense se reforça, eu queria saber a sua opinião, e virá um 15 de novembro de campo bom, que revelou Mano Medeces para o futebol brasileiro como técnico. De repente, olha o time chegando lá nas semifinais e eu vou até nas finais. Então, e a Copa do Brasil costuma sempre ter surpresa, né? Paulista de Jundiaí ganhando do Fluminense, aquela época Paulista de Jundiaí era considerado um time de pequena expressão, e a Voto Poranguense tem essa possibilidade. É por isso que a gente gostaria que o nosso Fernandópolis também alavancasse e também começasse a almejar esse tipo de coisa, porque não pode ficar parado tanto tempo como o time. Daqui a pouquinho a senhora vai falar aí muito a respeito do Fluminense. o Voto Poranguense eu tenho acompanhado todos os jogos do Poranguense realmente não tem não tem jogado bem no Poranguense. Só que em termos de campeonato no geral, as equipes que eu vi jogando no Voto Poranguense estão tudo nivelado nem para por baixo. As equipes estão tudo em formação, procurando jogadores já por ano que vem. Não gastaram praticamente muito, né? o Voto Poranguense já sou, está com o treinador da casa que é o Marcelo Henrique, né? E eu acho que devia até continuar para o ano que vem porque já vem mostrando que fez um bom trabalho nesse campeonato. Pelo que fez até agora já credenciando, acho que verificar. E o Voto Poranguense praticamente já está com o time montado no ano que vem. É mais de 5, 6 jogadores que a gente conversa com o presidente lá com o Marcelo e já deu o time praticamente para o Atreira. Só que é uma equipe que você falou assim, pelo nível que está, pode surpreender. A torcida do Voto Poranguense faz a diferença esse Voto Poranguense. Eu acho que deve ser um dos maiores clubes públicos nessa Copa Paulista. Eu acho que deve ser o Voto Poranguense você pegar no geral. Todo jogo lá mesmo não fazendo boas partidas em casa dá 1.200, 1.500 pessoas. Eu acho que é um público bom. O público de Voto Poranguense gosta de futebol. Pois é. Isso é planejamento. Isso é organograma. Nós vamos falar a partir de agora porque nós temos que falar no VVC mas porém parece que tem mais um item aqui até a segunda divisão para falar. De repente você vê um Voto Poranguense disputando uma Copa do Brasil que teve Santo André campeão, teve Paulista. Então a gente nunca sabe. Vamos falar da segunda onda aqui porque nós temos dois ex-presidentes do VVC Jesus Morel e o César que já foram presidentes. Subiram subiram Atibaia e Barretos no grupo 18. No grupo 19 Nacional e Primavera. Eu e Jesus Morel matamos os Votos. Já presente. Deixaram de subir Português Santista Taboão da Serra Olímpia e Grêmio Prudente. Por que eu estou citando isso? Porque o Grêmio Prudente montou um time para subir e não conseguiu subir. Montou um time para subir e não conseguiu subir. Olímpia passou a mão na taça mas estava em Savoá descorregou e caiu fora. Taboão da Serra sempre ali chegando não chegando e a Português Santista que já disputou inclusive o Campeonato Paulista da primeira divisão. Então a Olímpia que já disputou a primeira divisão no futebol de São Paulo e Português Santista deixaram de subir. E a nossa felicidade em particular de apresentador de programa e colunista de jornal como eu escrevo lá no Jornal Oeste minha coluna minhas colunas não pode ser tenencioso nem torcer. Mas eu gostei demais que o Pinho subiu mais uma vez. É o sétimo acesso dele, presidente? Era culpa aí assim de todos mas a gente sabe nos últimos dois ele curtia e Barreza agora encarregado. E ele sempre fora dos outros estados que ele teve boas campanhas e subiu equipes também. Pequente o Pinho é pequente. César eu acredito que você também torceu para ele subir. Porque é uma pessoa maravilhosa, né César? Foi meu treinador já. Foi teu treinador? Foi. Em São Carlos. São Carlinhos. É, São Carlinhos. E nós, aquele ano nós não subimos porque ele acabou tendo uma discussão com o presidente e acabou saindo. Nós estávamos em primeiro lugar e foi ele sair e o nosso time despencou não conseguiu segurar o elenco e a gente acabou não subindo. Ele sabe como andar bem o grupo, né César? Ele é bem bem paisão. E ele pegou o macete. A gente costuma dizer que todas as divisões têm o seu macete e ele pegou esse macete da segunda divisão. Ele é terrível. Ele sabe a hora que ele tem que jogar ele sabe a hora que ele tem que catimbar ele sabe a hora que ele vai buscar ponto. E por incrível que pareça ele sabe até o que ele pode perder. Aqueles jogos que ele pode perder. Então a gente distorce. Eu até esperava mais do Prudente do que gastou do Prudente e do Olimpia do que do Barretos. A gente sabe que o Barretos o Pinho tirou tirou leite e água de pedra mesmo porque o Olimpia do Barretos era bem reduzido. Ele conseguiu fazer o time até o fim e a equipe melhor criou o Prudente e o melhor se gastou muito mais com os jogadores mais caros e a hora não chegando de Olimpia. É isso aí. Eu acho que nessa segunda divisão lógico em qualquer divisão o dinheiro é importante mas o planejamento você falou quase agora e é o essencial para tudo. Na tua vida pessoal no futebol em tudo você até se você não vai subir mas você tem que ter um planejamento para chegar até aquele momento para depois você melhorar. Então eu acho que é isso que tem que ser feito nas coisas e ele tem isso dele tem muito bem feito. Eu ainda continuo com a opinião de que o César citou aqui você precisa de dinheiro. Dinheiro. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro do meio. Do meio. Porque não adianta você pegar um neófito um cara que não sabe nada de futebol e colocar lá para dirigir uma equipe. Aí não vira nada. Na verdade o presidente do clube ele existe para duas coisas. Pensa o ele. Pensa o ele. quando ele pode pôr dinheiro e observar se está caminhando tudo bem. E largar para a gente que conhece. Para a gente que conhece. Por exemplo você que jogou em vários clubes Jesus que foi o presidente porque nós sabemos hoje sem querer jogar flores se o Jesus não tivesse tocado no tempo das vacas bem magras o FFC e você sentiu na pele isso como presidente o FFC não existiria mais. Essa é a verdade. Então precisa ser gente do meio. César nós convidamos para participar do programa como você participou até agora mas convidamos para saber dessa possível parceria do FFC com a empresa Balbo Esportes Participações e Representações Eirele Limitada que é tem seu CNPJ tem a sua base que é em Meridiano tem na frente da empresa o Balbo que foi candidato a deputado federal na eleição agora que passou qual a sua participação e o que esse grupo pretende fazer com o FFC para 2015 Então foi até uma coincidência de eu ficar sabendo que ele queria pegar o Fernando Alpes disse que ele já teve outras tentativas acabou não dando certo eu sou muito amigo do conheço há muitos anos o Rui Balbo que é primo dele e e aí a gente conversando ele falou que ele tinha a vontade de pegar o Fernando Alpes e eu falei por que que não pega ele falou assim não teve oportunidade ainda procurou algumas pessoas que até na época disse que não deram muita atenção para ele e eu falei olha mas eu acho que era o momento e estava nessa época de eleição então ele acabou através do do Cristiano do Luizinho entrando em contato aí com a gente e falando da intenção que ele tinha de pegar o Fernandópolis tivemos uma reunião onde até o Jesus participou da primeira vez né Jesus mais ou menos os assessores dele falou mas eu vou ser sincero estava na época de política e como eu não sou político eu desconfio muito do que falam porque antes de eleição é uma coisa depois é outra a gente eu fiquei com medo que se fosse alguma coisa de política era isso aí eu senti que tumultuou um pouco é um ambiente porque também tinha um deputado da nossa região que foi eleito aqui o Fausto Pinato eu até aconselhei a dar uma segurada esperar passar a política até mesmo para ver se a intenção continuaria porque e continuou acabou a política ele na segunda-feira começou a planejar já tinha ele terminou o esboço do contrato na quinta-feira eles me levaram em casa como eu estou intermediando se você me pergunta César mas você vai fazer parte não sei eu tenho os meus negócios também que é difícil não sei se participo pode ser que eu participe como eu participei esse ano o ano passado ou simplesmente ali com poucas contribuições que a gente entende um pouco aí né e eu continuo a intenção dele ele continuou ele fez um contrato na segunda reunião que teve o Jesus também participou foi no shopping participou o Natanael o Fred e o Jorge eu não pensei só dessa é na primeira você não participou você participou da segunda que foi o Jesus que foi o Natanael que foi o Fred o Toninho o Dirceu e o Dr. Breno o Luizinho já e o Luizinho que é o que é funcionário dele e mais o Cristiano e ele expôs até antes da eleição o que ele queria que ele quer pegar o clube por quatro anos ele que é uma gestão onde ele a intenção dele em quatro anos é na pior das hipóteses deixar o time na segunda divisão e também ele exigiu algumas coisas que eu acho que pelo que eu li no contrato são coisas simples nada mais do que está que aconteceu o ano passado e esse ano e eu gostei eu li o contrato você vai ter oportunidade de ler também eu achei que é um contrato que tem que se pensar com muito carinho porque hoje eu acho que a gente está meio assim o Fernandópolis está meio complicado a situação dele a gente conversa com um não tem intenção o outro não tem tempo e pegar para continuar fazendo o que está fazendo eu acho que chegou um estágio para a torcida do Fernandópolis e para a Fernandópolis ou tenta fazer um papel muito bom com condições ou se não está na hora de dar uma arreguada como aconteceu com a Volta Paranguense que agora voltou muito mais forte subiu e eu acho que é uma oportunidade boa tem que se analisar com carinho isso mas o presidente Jesus fazer alguma pergunta eu tenho uma pergunta para fazer com o César porque o César chegou e nós já viemos para o estúdio já para fazer o programa então não deu tempo de ler o contrato mas ele gentilmente nos deixou uma cópia e nós vamos ler e a gente vai comentar mais a respeito disso em outros programas e o César vai ser convidado também assim que assumir uma posição nesse grupo o César nós vamos te convidar de volta para virar o programa e eu espero que você venha mas as dívidas que o FFC tem que isso é uma pedra no sapato o que que fala o contrato em si e o que ele pensa disso? é o seguinte a partir do momento é uma gestão de 4 anos a partir do momento que ele faz essa gestão a Balbo Esportes que passa a administrar o clube então tudo que entrar vai entrar em nome da Balbo Esportes a dívida do Fernandópolis não é essa nada ela continua ela continua a partir do momento que está aí no contrato que ele entrando vamos supor hoje é sábado ele assinando o contrato hoje daí pra frente ele é responsável por todos dívida tudo que acontecer a partir de hoje por 4 anos ele é responsável pagamento de salário de jogadores pagamento de salário de funcionários dívidas trabalhistas se houver nesse período só que não é responsável dali pra trás continua com as dívidas só que o que que é o interesse dele? pra quem acompanha ele pegou o Rio Claro tava numa série A3 e tinha 1 milhão e 600 mil de dívida é uma dívida bem considerada não chega hoje o Fernandópolis é em torno de 300 mil pelo que a gente mais ou menos sabe e ele sanou hoje se você ir lá em Rio Claro pra quem teve oportunidade de ir lá e acompanha o esporte não tem mais dívida deixou o time na primeira divisão tá fazendo um centro de treinamento muito bom lá e o pensamento dele é este pesado aqui isso é o que tá passado e é o que tá no contrato então eu costumo dizer o seguinte o que falam não acredita acredita o que tá escrito isso eu acredito e a partir do momento que tem um contrato tem que ser cumprido é uma lei e ele diz que mesmo pegando se isentando dessa responsabilidade ele tem a intenção de fazer acordo e também quitar essa dívida ele também tem pra ver se deixa como ele fez com o Rio Claro ele poderia se isentar mas não se isentou ele participou fez acordo na medida do possível e acabou acertando e deixando o Rio Claro bem regularizado hoje você tenho até um amigo meu que é o treinador lá o Burião que fala muito bem diz que o Rio Claro hoje tá um time assim muito bem organizado fora de campo e fez boa campanha no campeonato paulista desse ano presidente alguma colocação alguma pergunta não, eu se eu sou daquela reunião naquela reunião eu estive lá eu dei minha opinião daquele tipo que eu vi lá pra mim não me interessava porque do jeito que foi passado que ele vai ele vai colocar diretor dele gerente do futebol tudo de confiança dele como a parte minha era mais a parte do futebol e eu também nem sei se eu vi o problema que eu falei que eu fico em Fernandópol ou não então é naquele tipo de coisa pra mim não interessa só que eu sou sempre a favor de um presidente do clube eu acho que pode ser entendimento dessa parceria pode ter essa parceria eu não sou contra essa parceria eu vou mas desde que seja primeiro o comando de Fernandópol ser um presidente do Fernandópol depois fazer a negociação com ele não procurar outro caminho primeiro outras coisas primeiro negociar com a diretoria do Fernandópol porque o Fernandópol ainda tem uma diretoria em atividade mas aqui no começo do contrato o presidente que eu vi aqui tem que ter o presidente é o Cristiano Henrique Ferrari que é daqui inclusive até mas é até a gestão dele inclusive deixou bem aí eu posso explicar Jesus que ele vai passar imediato o Cristiano passa uma procuração não, mas deixa deixa eu te explicar o que foi isso porque a gente isso eu participei e a gente eu costumo dizer o seguinte é que na primeira reunião você não estava foi colocado o nome dele é o seguinte foi colocado na época que poderia ser o Dirceu que hoje é os que praticamente estão vendo essa coisa a gente tem que ser bem honestos é os que estão com os pepinos o que está até mesmo tem poder de decisão seria o Dirceu e o Dr. Breno então nessa reunião foi colocado para um dos dois ser presidente para um dos dois não teria problema qual dos dois ter a diretoria do Fernando Alves que é obrigado a Jesus isso vai ser obrigado a montar a diretoria do Fernando Alves isso foi feito no Palmeiras na época da Parmalat que eu tive a oportunidade de na primeira gestão estar lá antes da gestão Parmalat e depois no Et Jundiaí que era Paulista de Jundiaí tinha o Paulista de Jundiaí a diretoria do Paulista de Jundiaí que participava normal tinha os seus conselheiros e a Parmalat que fez a gestão essa é a mesma coisa e na época quem até citou citaram até o meu nome eu falei que eu não tinha condições não tinha jeito e falei que teria a edição da cidade foram as próprias pessoas que eu citei o Dirceu o Breno o Clayton que assim ele renunciou parece que fez uma carta de renúncia agora mas era o atual presidente falou que poderia ser o Cristiano que é da cidade boa pessoa quem tem oportunidade de conhecer é boa pessoa que colocou então ele colocou o contrato como Cristiano como presidente porque foi o que na primeira reunião foi dito que o Breno falou o Dirceu falou que não podia o Breno falou que não tinha intenção e o que que reza o contrato que até foi muito discutido que como gestor ele eu faria igual eu vou ser honesto pra você eu faria igual se eu vou ter responsabilidade financeira se eu vou ter responsabilidade de dívida eu vou ter que pagar funcionário eu vou ter que pagar jogador se alguma lei trabalhista acontecer nesse nesse período eu vou ter que arcar com tudo isso então eu mando concorda eu mando você eu que vou fazer e aonde foi que pegou ele falou assim olha o dinheiro que é arrecadado é comigo com a diretoria do Fernandópolis fiscalizando porque ele também não é porque é o gestor que ele vai poder fazer tudo o que ele quer vai ter uma diretoria por trás se ele fizer coisa errada a diretoria vai bater na coisa errada e aí reza no contrato que qualquer da diretoria ou a do Fernandópolis ou a da Balbo Esportes se romper o contrato em qualquer sentido em coisas erradas coisas que não foi escrito no contrato tem uma multa de 500 mil reais para qualquer um dos dois Cesar agora uma pergunta que eu acho que é muito importante se fazer para deixar o torcedor mais ou menos a par até nós da imprensa porque nós estamos fazendo programas trazendo empresários aqui e vendo que a classe empresarial pode fazer para o FVC e o pessoal parece que está animado o pessoal quer a gente do meio fazendo o trabalho temos trazido vários empresários aqui por exemplo se o oficial de justiça bater na porta do FVC bilheteria mesmo com o contrato assinado querendo receber coisas atrasadas tem um contrato aqui que ele assume a partir de agora mas é o FVC que vai estar lá jogando a bilheteria do FVC como será que vai ser resolvido isso e o que é que a empresa Balbo quer do poder público com o municipal para poder ajudar o FVC também nessa jornada e os jogadores que forem revelados pelo FVC com quem fica o que diz o contrato o contrato diz o seguinte a gente sabe que a prefeitura não pode pôr dinheiro no Fernandópolis a não ser nas categorias de base aí sim aí pode vir com subvenção isso sem problema nenhum isso daí é um parado pela lei que todos nós sabemos mas no time profissional não pode então o que ele quer da prefeitura o estádio é municipal ele quer simplesmente que o estádio seja bem conservado para ter o alojamento para ter condições que o bombeiro que a federação paulista que a polícia militar dê plenos que deixe tenha condições para se jogar e no contrato reza também que ele possa explorar a publicidade no estádio é de direito dele é de direito dele com placas shows jogos nacionais e internacionais e então isso é a parte da prefeitura porque muita gente às vezes confunde e a gente tem que deixar bem claro com o presidente o Jesus sabe você sabe eu sei e muita gente sabe muita gente não a gente escuta falarem muito assim a prefeitura tem que ajudar a prefeitura não pode dar dinheiro para um time e isso dá cassação até com a prefeita todos nós temos que ou profissional só que eu acho que tem que ajudar e muito porque isso é uma área social as categorias de base isso tem que ter e esse jogador? então esse jogador revelado a partir do momento que seja dele que ele não cita que seja jogador dele que ele traz que ele já tem jogador ou do Fernandópolis o Fernandópolis tem isso 10% em cima da venda dele vamos supor que ele é vendido lá para o exterior ou para um milhão o Fernandópolis tem 10% e todos os lucros que tiveram o Fernandópolis também reza o contrato que tem 10% o Fernandópolis você sabe que hoje me permite apresentar mais uma pergunta para ele você sabe que hoje a prefeitura está investindo em muito nas categorias de base se comparado com o que foi no passado e aí o venda revela estou dizendo isso porque nós estamos falando em dinheiro público que não pode ser de profissional investe nas categorias de base vende por um milhão fica 100 para o FVC não é muito pouco César eu acho infelizmente mas isso Vono não é não é o privilégio ruim do FVC é por isso que nós estamos onde estamos no futebol só para te dar uma ideia na minha época de contrato eu tinha eu fazia o contrato eu era vinculado ao clube se terminasse o meu contrato e eu não acertasse com o Palmeiras um exemplo eu não era liberado como é hoje em dia não eu ficava preso ao Palmeiras o Palmeiras fazia uma proposta na Federação Paulista de Futebol em cima dessa proposta se tinha o valor do meu passe estipulado você entendeu? então aí o que acontecia se eu fosse na Federação um exemplo muito alto ninguém me comprou eu vou na Federação aceitava a proposta o Palmeiras era obrigado a me pagar aquilo que ele colocou lá então eu não ficava desamparado hoje não hoje o jogador tem contrato de 3 anos aí faltando um ano para acabar o contrato meses 6 meses isso 6 meses voando no papel mas nós sabemos que não é bem assim com um ano já tem um contrato de gaveta onde o jogador já assinou para acertar com outro clube Wesley assinou para São Paulo bem por isso todo mundo sabe isso daí ah não não aconteceu aconteceu então o que acontece o jogador ele já sabe que ele está em outro clube é onde um ano você vê jogador machucado um absurdo que eu acho que eu fui jogador na minha época do Palmeiras eu jogava de terça a quinta e domingo se você me perguntasse se eu queria mais jogo eu queria hoje se joga de quarta e outra e não tinha os aparatos que tem hoje fisiologia que é fisiologista musculação isso é não via lesão hoje você pega de quarta domingo os melhores hotéis eu cheguei a participar no final da minha carreira dessa os melhores hotéis os melhores profissionais os melhores ônibus os melhores aviões que você viaja e vem o jogador me falar que está cansado de jogar de quarta e domingo é que eu estafa né é devido a isso devido porque é amparado num contrato que foi mais feito que essa lei telé mas César no começo da pergunta que eu pedi para você explicar do telespectador do canal 10 do internauta eu dizia sobre a bilheteria não vai criar um embrólio não porque o dinheiro que for arrecadado está no contrato que pertence a Balbo Esportes a bilheteria será que a justiça não vai bater então pelo que a gente sabe pelo Rio Claro vou te dar o exemplo do Rio Claro como é a Balbo Esportes a Balbo Esportes mas por isso que você falou que pode dar problema sim porque quer queira ou quer não queira muitas coisas tem que vir no nome do Fernandópolis é a bilheteria é a bilheteria principalmente é por isso que ele falou que a ideia dele é assumindo é com ver onde é a dívida como é a dívida quais são as pessoas que está devendo que a gente sabe Ivone que esse valor de 300 mil é irreal porque você concorda que por exemplo se tiver 10 pessoas devendo a gente sabe que as pessoas que estavam lá ganhavam salário mínimo tudo foi meio julgado a revelia porque eu fui atrás disso na minha época que eu era presidente que a minha intenção era eu consegui fazer acordo na época que eu era presidente eu acho que foi com vamos supor tinha 5, 6 pessoas mais ou menos ficou faltando uma pessoa para me fazer acordo para me pagar a dívida eu ia pagar a dívida do Fernando Dópolis essa uma pessoa não acertou a partir do momento que ela não aceitou eu não tinha como fazer com as outras então hoje essa dívida do Fernando Dópolis em relação as outras dívidas que tem no futebol é coisa irrisória é coisa que você tem como acertar e quitar e é isso que ele falou que é a intenção para ficar um time limpo eu sei que a gente sabe que se eu falar de militaria tem que ser feito um acordo porque senão acaba confiscando a empresa aqui no Fernando Dópolis tem uma empresa que administra o dinheiro também hoje que é a PAP eu sei como é dinheiro sócio tudo entra lá isso aí tudo de lá mas a bilheteria o que entra na bilheteria lá tem um acordo na justiça que é tanto por cento vai para o jogador que piorou ainda isso aí vai continuar César você que leu o contrato porque nós vamos ver depois nós voltaremos a discutir isso aqui com o César eu falei meu ano eu nem quero deixar que é bem claro que eu não estou contra a minha coisa não esse IPD é claro Jesus aquele dia se eu estivesse no comando eu eu ia estudar com calma porque eu não vi o contrato eu acho que tudo que é bom para o Fernando Dópolis tem que prestar atenção agora o que eu estou sabendo ultimamente me parece não sei o César eu tenho conversado um pouco porque eu sei quem está na frente de tudo é o Dirceu e o Breno não porque eles são diretores no papel é que eles estão desde o ano passado junto com o Alvo o atual o seu vice-presidente eles estão e eu sei que acabou sobrando os pepinos para eles pagar então eles que estão correndo atrás de tudo e parece que eu sei que tem que fazer um novo estatuto do Fernando Dópolis é a realidade é que está isso mais ou menos Jesus eu também estou por dentro isso porque o Fred Jorge o Fred Jorge que está fazendo essa documentação o Fernando Dópolis a última regularidade que foi regular foi na minha presidência que saiu eu era registrado foi feito em cartório tudo direitinho a minha remunça em cartório era registrada as papeladas estavam toda em dia com balancete tudo certinho daí daquela época para cá vem meio irregularmente os registros dos presidentes no entanto que o presidente era o Zonta mas no papel ele não respondia com nada era o o Cleiton então você vê o que como que estava a coisa e hoje então teve que ir perante o juiz o Fred deu entrada na papelada essa papelada está no juiz o juiz tem que nomear um presidente provisório que nesse presidente provisório foi colocado o doutor Breno no provisório do provisório a partir do momento que o juiz liberou vai ter que fazer uma eleição no Fernando Dópolis e essa eleição vai ter que ser feita então aí sim vai pegar o presidente os diretores conselheiros tudo vai ter que fazer um novo estatuto então vai ter que fazer tudo de novo para regularizar para o Fernando Dópolis poder disputar porque hoje do jeito que está não disputa então tem que ganhar tempo tem que ganhar tempo então nós estamos certos aqui no canal 10 vindo falando isso que desde julho não deixamos apagar a chama porque a gente já previa mais ou menos sempre deixa 20 minutos meia hora para falar do Fernando Dópolis sempre deixamos trazendo os empresários para pôr suas ideias também que tem que ser feita e trazendo empresários aquela coisa toda agora César já foi levado ao conhecimento da prefeita essa pretensão e saber o que a prefeitura pode fazer porque lógico nós estamos falando aqui a prefeitura não pode dar dinheiro nunca pôde depois de algum tempo muito tempo já tem lei proibindo isso de dar para o profissional para o amador sim agora a prefeita tem conhecimento dessa pretensão e o que ela fala isso até chegou chegou até com o Ed ele teve uma reunião eu não participei teve uma reunião o Balbo com a prefeita e com o Edson que eu acho que é o assessor dela e agora com esse novo estatuto vai voltar a entregar para ele mas Bruno eu acho o seguinte o primeiro de tudo tem que ser resolvido com a diretoria do Fernandópolis porque não adianta você levar para a prefeitura a prefeitura falar que faz tudo e não haver o acordo sim, mas me permita mas já sabe ela precisa saber para que não tem condição dele querer fazer mas já está sabendo mas da parte dele da parte dele hoje se você for ver o que ele está pedindo para a prefeitura é coisa mínima então não é o que vai acho que emperrar o o o o negócio é mais eu acho que essa parte dos diretores tem a documentação para ser feita tem mas o futebol ele a gente acabou de falar vive de planejamento se eu estou no lugar do balbo eu preciso de quanto mais tempo eu tiver para me organizar é melhor ele deixou bem claro que ele tem um time montado né Jesus deixou e ele fala agora que ele tem jogador ele já montado ele tem um time montado tudo e a questão Jesus sabe o que ele quis falar aquele dia e é o jeito dele é cada um tem o seu jeito de se expressar não que não vá que não possa ser da cidade a pessoa que ele nomeia de forma alguma no entanto que ele deixou bem claro que tem que ter a diretoria e tem que ter do Fernandópolis não adianta isso daí tem que ter as pessoas que estão aqui e sem as pessoas também de Fernandópolis para ajudar não consegue chegar a lugar nenhum eu acho que isso daqui tem que ser uma somatória eu queria que ele acerte que ele ele quer as pessoas de Fernandópolis sim mas para ajudar arrecadar dinheiro para ele mas só que aí para administrar ele administra do jeito dele ele quer dizer Jesus mas a parte o que ele quis dizer como é ele que está pôr o nome ele vai ter que pegar o dinheiro porque é ele que tem que pagar as contas mas deixa eu te explicar o ponto que ele vai pôr por mês não vai pôr mas entendendo o Fernandópolis se você pegar aqui hoje se você pegar o contrato se pegar o contrato e ler não consta um cruzeiro que o Fernandópolis ou a cidade de Fernandópolis ou Fernandópolis não sei se dá um cruzeiro para ele no contrato está que consta hoje ele está pegando o Fernandópolis por exemplo se ele pegar o Fernandópolis ele pega com caixa zero muito pelo contrário com caixa devedor porque já vai ter que pagar essa parte de documentação vai ter que pagar a parte de inscrição de federação hoje o Fernandópolis infelizmente parte lá todo ali da parte de escritório vai ter que arrumar de novo então nós estamos até com déficit se for ver o Fernandópolis hoje tem a qualquer presidente que pegar o mínimo 10 mil isso nós estamos falando mínimo 10 mil só para regularizar a documentação e a filiação da federação uma pergunta que eu acho que é muito pertinente tem o telespectador até em casa ansioso para que alguém faça a pergunta quando é que terá uma reunião já passadas as eleições já está tudo definido em termos de parlamento em que ele concorreu quando é que teremos uma próxima reunião para ver se isso anda eu posso ser sincero hoje a gente eu vou você sempre mesmo quando você eu fui presidente eu sempre fui sempre direto nas pessoas que tem hoje o Jesus falou uma coisa hoje quem está à frente disso é o Dirceu e o Breno falta eles só porque pelo doutor vai ter perdido também agora pelo doutor de sair do juiz passando provisoriamente por doutor Breno ele tem poder para negociar vai ser o doutor Breno vai ter eleição vai ter eleição mas eu acho o seguinte Jesus nós sabemos aqui quem gosta gosta do Fernandópolis um monte de gente gosta mas como torcedor a torcida do Fernandópolis ninguém tem que reclamar porque até a do Palmeiras que é uma torcida grande não vai quase mais no estádio porque estava lá em último eu acho que é resultados para a gente ver coisas sérias para a torcida voltar e volta com peso então o que eu acho eu acho que a gente quem é do esporte quem é do futebol encabeçado hoje pelo Breno e pelo Dirceu que são hoje as bases que tem mais força no Fernandópolis como diretor você concorda comigo que é o que a gente sabe sem ser oficial ainda mais sem ser oficial mas tudo bem eles que ficaram então são eles então eu acho o seguinte tanto para a gente conversar sobre com todo mundo que está sendo em aberto isso eu falei para o doutor que eu só pegaria isso daqui para distribuir desde que se todo mundo da imprensa e da cidade ficasse sabendo claramente o que ia acontecer não feito às escuras que nem a gente sabe que vários anos são feitos e fala que vai ter apoio daí contrata treinador contrata jogador contrata todo mundo sem ninguém saber de nada a hora que fica sabendo o presidente do Fernandópolis é isso mas como que foi esse como que a gente nem sabe não é assim? por isso que as coisas tem que ser claras tem que ler o contrato se achar alguma coisa que não foi legal tentar corrigir mas a sua pergunta foi muito boa porque ele vem o começo do mês e as pessoas principalmente volta a dizer que estão que vai cair responsabilidade em cima não deram resposta não deram nada então as pessoas que não deram resposta vai ter que tocar o Fernandópolis e tocar bem você concorda com isso? ele não vai se interessar lógico ele ainda tem tempo também então é o que eu estou falando então é o que ele falou o seguinte que até no começo do mês ele espera essa resposta se não tiver essa resposta ele vai simplesmente se isentar e as pessoas que hoje são responsáveis o Dirceu e o Dr. Breno eles vão ter que acabar ficando com o Fernandópolis e sem dinheiro eu vou ser sincero a gente não consegue tocar de jeito nenhum uma pena que televisão o senhor sabe é questão de segunda então nós estamos já em cima do horário para terminar mas você já está convidado a voltar aqui no mês de novembro nós vamos te ligar se eu sei que você vem se é uma pessoa muito gentil e agradecer a sua presença no programa muito obrigado um grande final de semana viu amanhã é dia de voltar vai lá e volta direitinho né e eu espero que você volte mais rápido do possível porque nós vamos tentar trazer o Dr. Breno aqui no programa no próximo sábado por exemplo para falar com ele porque o tempo urge né então precisa muito obrigado e até a próxima eu agradeço um abraço a todos os ouvintes e a gente está à disposição e Ivone aqui você pode ter certeza que independente de Breno independente de Dirceu independente de Jesus eu passei a admirar muito Fernando Alvarez e gostar muito dele então respeito muito grande inclusive com a torcida Sangue Azul que eles vão lá participa e que eles também eu vou levar um contrato para eles também analisarem que eu acho que é muito importante não adianta depois só pedir para eles ir lá no estádio e não deixar eles a par também do que está fazendo porque independente das outras torcidas organizadas a Sangue Azul é participativa ela não vem para brigar e sim para somar com a gente para finalizar de vez curto e grosso curto e grosso objetivamente você é meio suspeito para falar sobre isso placar daqui a pouco para Caibou Palmeiras e Corinthians 1 a 0 Palmeiras muito bem do Henrique do Henrique para o aviar a gente já fez a sua capacidade para tratar isso aqui não grande abraço mais uma vez até sábado se Deus quiser o senhor eu dou as camisas a 10 aqui no programa obrigado que agradeço uma vez é um prazer de tudo que o César acho que foi bom ele vir aqui esclarecer porque escuta falar muita coisa então acho que é bom esclarecer e está aberto a parceria para conversar com o novo presidente que assumiu o Fernando eu acho que tudo que for bom o Fernando é tudo que eu vou ter que tomar cuidado para ver as coisas que se faz direitinho para não cair em erro e não estou falando de eu estou falando que faça as coisas direitos para os dois lados você está torcendo para dar certo para dar certo lógico eu estou torcendo porque estou sempre do lado do Fernando porque a gente ficou 12 anos aí dentro a gente é Fernando para o futebol clube a gente quer o melhor torcedor sabe que é time forte já não aguenta mais o Fernando nessa divisão e ele sabe que qualquer presidente que pegar tem a responsabilidade de montar uma equipe competitiva bom eu vou pegar só um leixinho para finalizar muito obrigado Leozinho que nos ajuda a fazer o programa sempre com muita categoria só vou pegar um ganchozinho para encerrar o programa de hoje numa fala do César quando ele abriu o programa muito obrigado porque eu encontrei uma pessoa com experiência sabedoria na presença e que veio se juntar se não der certo é melhor tirar licença eu fui meio crucificado aí na cidade escrevi lá minha coluna lá no jornal no sábado no extra e então olha se não der certo tira dois anos faz como a outra como a voranguesa fez o César falou ou faz uma coisa para sumir dessa mezona ou então larga na mão de Deus pede licença e tudo bem agradecer a Deus evidentemente e a Jesus que nos deu a oportunidade de fazer esse programa muito obrigado e até sábado se Deus quiser e até sábado